Os Estados Unidos superaram a marca de 8 milhões de casos confirmados pelo novo coronavírus e o país registra aumento no número de contaminações. Dos 50 estados americanos, 17 registraram recorde de infecções nesta semana. A maioria deles está no Meio Oeste. Só hoje, o país registrou mais de 63 mil novos contaminados. Segundo a Universidade Johns Hopkins, no intervalo de um mês, a média móvel semanal de novos casos de covid-19 aumentou 55%. Os Estados Unidos já registram mais de 8 milhões de infectados e 218 mil mortos. No Reino Unido, o governo negocia com uma empresa de biotecnologia britânica uma forma de testar a eficácia de vacinas com voluntários contaminados propositalmente com o novo coronavírus. É o chamado teste de desafio humano de vacinas. Os voluntários receberiam a vacina e, cerca de um mês depois, seriam contaminados com a doença para testar se o imunizante funciona. Esse formato de teste divide opiniões e desenvolvedoras de vacinas, como a AstraZeneca e a BioNTech, já afirmaram que não estão envolvidas nesse processo. Na Itália, o ministro das Relações Exteriores, Luide Di Maio, afirmou que o país iniciará a campanha de vacinação da covid-19 em janeiro do ano que vem, com 250 milhões de doses. Na semana passada, o ministro já havia anunciado que o país receberia as primeiras doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford no final deste ano. E hoje, a Itália bateu pelo terceiro dia seguido recorde no registro de casos da covid-19, com mais de 10 mil infectados. O governo do país estuda impor medidas mais duras para controlar o avanço do vírus, como o toque de recolher. Segundo o monitoramento do Ministério da Saúde do país, a pandemia pode atingir níveis críticos em algumas cidades italianas já no próximo mês.